Durante a noite de domingo 10, os participantes de A Fazenda 15 notaram um interessante detalhe em uma das câmeras da casa, desencadeando teorias sobre uma possível repescagem. Na sala, Nádia percebeu que a câmera estava direcionada para a porta de entrada. A câmera está apontada para a porta. O que isso significa? Será que alguém está prestes a entrar? Expressou Nádia. Tonzão imediatamente conjecturou sobre a chance de ser uma repescagem. Talvez um novo participante esteja prestes a se juntar a nós. Cesar Black demonstrou descontentamento com a possibilidade e ameaçou abandonar o reality show da Record TV. Se isso acontecer, eu desisto. Isso é como aquele outro programa BBB em que o jogo acabou quando novas pessoas entraram, sabendo de tudo o que estava acontecendo. Se isso se repetir, eu saio. De novo essa situação? Não aceito isso. Sem hesitar, Lili comentou. Prestem atenção, pessoal. Se houver uma jogada injusta, teremos um a menos. Vale ressaltar que a tão esperada grande final de A Fazenda 15 está programada para a próxima semana.